Fala galera, sou o Uraq Gameplay aqui na área mais uma vez com vocês, tudo certo, tudo beleza? Galerinha, hoje é o seguinte, hoje vai ser um videozinho meio explicativo, uma gameplay meio explicativa de como fazer um Drift, é isso mesmo. Você que as vezes tem uma duvidazinha ali, as vezes dá uma arrada, eu não sou profissional, não sou o melhor pra explicar isso, mas eu vou explicar o que eu sei, tá ligado mano? Então se você curte já vai deixando o like. Então se você curte já vai deixando o like, se inscreva no canal e vamos seguir pro vídeo. Então primeiramente você vai fazer seu carro aí, né, do jeito que você gostar, eu acho que vai ser só mais explicando o que você deve fazer, o que não deve, pra se livrar de algumas coisas, entendeu? Eu particularmente, prefiro, pra aprimorar mais o Drift, prefiro deixar o câmbio manual, certo? Porque o automático não tem como você ter o controle total do carro, entendeu? Então o manual você consegue dar uma pisadinha na embreagem, pra livrar muita, a embreagem livra muita coisa aqui nesse jogo. Então vamos, vamos seguir aqui pra, eu vou com o meu Skyzão aqui, tá ligado? E bora que bora. Então vamos lá galera, ó. Começando aqui, ó, o nosso Skyzão. Vamos, eu já vim numa volta aqui meio sozinho mesmo. Ó, ó, eu tô jogando aqui no controle, tá ligado? Controle de Xbox que eu jogo, queria muito estar jogando no volante, mas porém não tem grano pra isso. Na verdade não é nem só o volante, né mano? Você tem que ter um outro PC pra isso, véi. E como se eu joga outros jogos, então ficar arrancando o volante, colocando, é muito trampo, véi. Então galera, ó, vamos lá, ó. Qual que é a dica, mano? Ó, vamos começar a fazer um driftão aqui. Acelera tudo que dá. Galera, ó, quando o carro tá sendo jogado pra parede aqui, ó, pro muro, se você continuar acelerando mais e ainda achar que ele vai pra frente, ele vai pra frente. Ele vai, ele vai ser jogado ainda mais aqui pro muro. Então qual que é o seu... O que você tem que fazer, véi? Soltar o pé do acelerador, dedo, né, no caso, do controle. Se possível, ir dando um soltózinho no freio, talvez, tá ligado? No freio ali de pé mesmo. Bota uns soltózinhos ali pra dar uma ajuda. O freio de mão não ajuda tanto dentro da curva, o freio de mão serve mais pra... Pra você matar a velocidade antes de chegar na curva, tá ligado? Então, ó, quer ver? Eu vou fazer um driftão aqui, ó. Ó, se você pisar na embreagem... Deixa eu explicar pra vocês, ó. Ó. Ó, peraí. A embreagem serve mais pra quando você vai rodar o carro, tá ligado? Ó. Ó, eu dei muito ângulo. Ó, pisei na embreagem, ele voltou, tá ligado? Ó. Ó, fica vendo, ó. Vou um pouco mais rápido aqui. Ó, dei muito ângulo, ó. Ó. Ó, ó, com qual que o carro voltou. Se eu não tivesse pisado na embreagem, jamais, meu amigo. Ó. Ó, porque em diálogo que eu vou dar mais, ó. Ó, o carro não volta se não pisar na embreagem. Não adianta. Tá entendendo? Então, a embreagem é muito bom pra você não rodar, mano. Ó. Aqui você vai controlar na velocidade, cara. O drift é mais toque no acelerador do que volante, mano. Pra você controlar o carro. Tá ligado? É mais aceleração do que volante. Volante é meio automático, galera. É só pra você controlar o ângulo do carro mais. Mas agora, controlar se você vai pra muro e você não vai. Isso é toque de acelerador, tá ligado? Ó, vou dar uma voltinha agora. Normal, tá ligado? Só pra vocês darem uma olhada. Vai acompanhando aí, ó. Ó, terceirinha. Terceirinha é uma marcha... Ó, embreagem, ó. Ele ia rodar, eu dei um toquezinho na embreagem. Só pra vocês verem. Aqui, a gente tá no CarX Drift Racing, tá ligado? Ó. Aqui mata um pouco do freio de mal, que tem uma curva muito... Reduz uma marcha, ó. Só um toquezinho, ó. Aqui, ó. Acelerando tudo. Aqui dá pra jogar uma quartinha, até, ó. A gente vai dizer pra terceira, senão ele vai pro muro. Eu não sei qual pneu que eu tô usando aqui, eu esqueci. Ó o cara aqui, ó. Tá na cola, ó. Aqui pode ir mais rápido um pouco, ó. Aqui tem que matar. Aqui eu tive que matar bem. Na verdade, eu fiz errado aquela curva ali, mano. E eu falei, não sou o mais... Não sou o cara profissional pra estar explicando isso. Tô explicando o que eu... Sei o entendimento que eu... O que eu tenho nesse jogo após jogando em algum tempo, tá ligado? Tem cara muito, muito melhor que eu aí. Tem uma... Uma beijadinha no muro. Ai. Tá vendo, galera? Galera, vamos aqui na câmera de dentro agora, tá ligado? Vamos na câmera de dentro pra vocês verem como é que tá... Pela câmera de dentro, às vezes, vocês conseguem chegar melhor. E sabe o que eu percebi, mano? Acho que eu voltei meu Skyhaw original por dentro, velho. Não tô vendo meu volantinho, meu freio de mão. Enfim, dá nada não. Vamos só pra vocês verem. Tá ligado? Olha, os caras vão aqui. Galera, por essa câmera aqui de dentro, eu não tenho muita noção, tá ligado? Deixa os caras chegando aqui. Olha, já já. O pneu começou ruim já, ó. E meus pneus, eles são... Acho que estão 80% o pneu, velho. O máximo... Não sei. Ó. Vocês podem ver que eu nem tô... Eu nem tô mexendo tanto no volante, é mais aceleração, ó. 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 Liguei até o farol aqui. Tá uma segurada boa. Falei de mal. Opa. Quartinha. Falta o carro. Opa. Vou entrar aqui agora Tem uma beijadinha no muro ali Galerinha, agora só pra finalizar o vídeo Fazer uma voltinha aqui De finalização, tá ligado? Vambora, vambora Vou falar pra vocês, faz tempo que eu não jogo esse jogo aqui, tá? Vou tentar, tô mal acostumado O ângulo, essas coisas, era tudo aí Olha o ângulo, olha o ângulo Perdi muita velocidade ali Reduzi pra terceira Olha, lampeu o murinho ali quase Eletrificatão de respeito Olha Olha, olha, olha Perdi tão de respeito, galera O inglês é bom mesmo! Nossa, eu tô até medo! Nossa, essa passou a fila do filho! Se o pai não fosse o piloto aqui, meu amigo, nós jamais estaríamos vivos! Vamos entrar aqui agora. Aqui o pai entra. Então é isso aí galera, esse aqui foi mais um videozão, um vídeo diferente dos outros vídeos que eu fiz anteriormente, explicativo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixa o likezão e é nóis!